Música Eu quero o meu vaso, eu quero... A fili... A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Música Música Uma coisa dessa dá nojo até de responder Música Música É cada uma, gente Música Que isso, Boa? Música Olha, é... O que é isso? Música Gostou? Deus me defenderai Música Nunca no Brasil, na vida da Terra, que eu vou... Música Que viagem é essa, véi? Música 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 Música